Um movimento pacífico, mas bastante barulhento para chamar a atenção das autoridades. Com faixas e cartazes, representantes de vários segmentos comerciais de Goiânia se reuniram em frente ao passo municipal. Com o anúncio de um novo decreto de flexibilização, eles tentam incluir todas as categorias no documento, mesmo que seja de forma escalonada. Nós sempre fomos a favor de qualquer escalonamento. Nós precisamos trabalhar, até porque em uma das nossas exceções, nós propusemos um escalonamento de horário. O nosso horário de segunda a sexta-feira é das 10h às 16h, sábado até às 14h. Então, precisa entender que nós estamos preparados e com vontade de poder ajudar o poder público a voltar a trabalhar. O Comitê de Operações Emergenciais, composto por uma força-tarefa da Prefeitura, vai se reunir nesta quinta-feira para decidir e redigir o novo decreto de flexibilização que deve ser assinado pelo prefeito na sexta-feira. Os representantes já adiantaram que tudo vai obedecer a uma nota técnica da saúde e também a um estudo de impacto para o segmento. Sendo assim, a abertura do comércio deve acontecer de forma gradativa. O presidente da Associação Empresarial da região da 44 disse que os lojistas estão preparados para abrir, seguindo todas as recomendações, inclusive sanitárias. Todos os mais de 100 empreendimentos com seus tapetes sanitários, álcool gel, tudo organizado. Nós estamos, a partir da semana que vem, já lavando a região, fazendo a limpeza geral, isso por conta da Associação Empresarial, fazendo a lavagem geral, pintando os meio-fio. A região está preparada, os empreendimentos estão preparados. Entre as pessoas no movimento, encontramos este garçom desempregado desde o início da pandemia. O Anderson contou que sem dinheiro, todas as contas estão atrasadas. Hoje, ele sobrevive de doações. A gente se sente humilhado. Você tem que viver de doações, tem que estar pedindo um pão, um leite para dar para uma criança sua em casa. Então, isso é humilhante. Não somente para mim, mas para a minha categoria também. E nesse momento, a gente tem que viver de doação, tendo plenas condições de estar trabalhando. Esse grupo apoia o movimento. É formado por funcionários de um restaurante do setor marista. No total, são 74. Por enquanto, eles continuam empregados, mas temem demissões. Se continuar a situação sem a gente ter nenhuma perspectiva de volta, não tem como segurar. Nós somos 74 funcionários. Não há como fazer o pagamento dessa folha sem ter nenhum tipo de perspectiva. O presidente do sindicato, que representa os empregados de bares, restaurantes e rede hoteleira, disse que quase a metade dos 40 mil funcionários em Goiânia já foi demitida. E que essa situação é insustentável. Hoje estamos recebendo a cada dia de 30 a 50 trabalhadores na porta do sindicato com demissões em massa. Se perdurar mais, é calamidade, é fome. Hoje o trabalhador tem vindo pedir prato de comida à nossa porta, na porta do sindicato. Obrigado. 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 Obrigado.